E os indicados dessa categoria são Flávia Campos, Gabriel Borges e Gabriela Soares. E aí Jonas, Caboré 2018 é... Gabriela Soares. Gabriela Soares! Que onda gente, estar aqui diante de vocês os líderes desse mercado é realmente muita emoção. Parabéns, Flávia, GB, acho que qualquer um de vocês mereceria estar aqui. Estou muito emocionada, gostaria de agradecer todos os votos, agradecer muito o Meio Mensagem. Acho que esse prêmio, além de um reconhecimento, ele é um convite à reflexão. Para quem não sabe, logo depois da gaiola, chega na mesa da gente um questionário com umas perguntas bem singelas, daquelas bem fáceis de responder. Me conta sobre a sua carreira, os pontos altos, o que te trouxe até aqui, por que você merece esse prêmio, qual é o seu legado. Acho que pensar sobre tudo isso é incrível. Foi uma jornada, para mim, muito gostosa. Eu queria compartilhar com vocês só um pedacinho dessa reflexão, que é... Eu acho que, para mim, receber esse prêmio hoje é... Eu não poderia imaginar um momento mais perfeito para receber esse prêmio. A Talent foi a minha primeira agência. É a agência onde, há mais de 20 anos, eu me apaixonei por planejamento e que eu voltei há dois anos para liderar a área. Então, esse prêmio, ele coroa essa jornada toda. Agradeço muito o Zé Ostaque, o João Livre, toda a galera online da agência. Meu time querido aí, os top lines do meu coração. Estar com vocês, trabalhar com vocês, me inspira e me desafia todos os dias. Queria agradecer as agências por onde eu passei, os clientes que acreditaram no meu trabalho, meus pares, meus mestres, meus pupilos, porque a gente não chega aqui sozinho. E um agradecimento final para encerrar minha família, onde eu só encontrei amor e incentivo, meu marido que está aqui, minhas três filhas lindas. Muito obrigada e a jornada continua.